Então, amores, nós estamos aqui, mais uma vez, né, mostrando pra vocês a parecida. Aqui do lado do pedágio, do lado do pedágio, né, aqui, vou mostrar pra vocês aqui, do lado do pedágio, o estacionamento de motos, né, estacionamento de motos. É, estacionamento de motos, tem também estacionamento de bicicletas, né, a tarifa aqui, horário, né, pra vocês, é, deixar sua moto, é das 5h15 a 21h, né, a tarifa você paga 16 reais, pra estacionar aqui, ó, 16 reais, pra você ficar sua moto aqui, né, pra deixar 24 horas aqui, aberto, né, e a gente fica feliz de poder estar sempre falando uma coisa parecida, uma utilidade, você que vende moto pra parecida, se você quer achar sua moto guardada aqui, você paga 16 reais pra largar o dia inteiro aqui, né, pra deixar 5h da manhã e andar até 9h da noite pra cidade, depois vir buscar sua moto aqui, né, onde eu conheci o shopping, depois tinha a cidade inteirinha, beleza? Então, é, tem dois estacionamentos de motos, tem esse lado de cá, que tá do lado do, tá, do lado do relógio, né, que é aqui do lado do relógio, do lado do relógio, e tem o outro estacionamento do lado de baixo, na outra entrada, é do lado que vai pra cidade do Romero, né, Então, aqui é assim, né, e tem estacionamento de bicicleta, né, o pátio de para-ônibus, tem esse pátio lá do shopping, tem o pátio lá das palmeiras, e tem o pátio lá em cima, eu esqueci o nome do pátio, lá do morro em cima, pátio grande, são 5 pátios, se não me engano, gente, 5 pátios que tem aqui pra em cima, e a gente tá mandando mais um vídeo pra vocês, e pede pra vocês, ajuda a gente a se inscrever no canal, ajuda a gente com a sua inscrição, inscreva no canal, toca o sininho, dá aquele like, e a gente sempre tá mandando um vídeo pra vocês, e já tem o ônibus indo embora, gente, ó, tem muita gente indo embora, né, chegando, tem gente chegando, né, tem gente chegando, tem gente indo embora, né, essa horária já começa, a pessoa tá indo embora, pra não pegar muito trânsito, né, pra não pegar muito trânsito, pra voltar pra casa, e a gente tá despedindo mais um vídeo, dá-nos a benção, mas querido, a Nossa Senhora Aparecida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau galera, fui, fiquem com Deus amado, tchau, fui! Tchau!